Ezequiel, tema da nossa campanha, capítulo número 7, glória a Deus, aleluia Tema com, campanha com o tema, o fim vem, louvado seja Deus Amém, glória a Deus O fim vem, louvado seja Deus E nós devemos estar preparados, né irmãos? Aleluia Ezequiel, capítulo número 7, o verso número 1 Até o verso número 3 Aleluia, vamos estar lendo a palavra do Senhor Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo E tu, ó filho do homem Assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra Agora vem o fim sobre ti E enviarei sobre ti a minha ira E te julgarei conforme os teus caminhos E trarei sobre ti todas as tuas abominações Louvado seja o nome do Senhor Vamos estar fazendo uma pequena oração Deus amado, Deus querido Te louvamos, ó Pai Te agradecemos, ó Deus Senhor amado, por mais uma vez, ó Deus O Senhor nos dá uma oportunidade, ó Deus De estarmos na tua casa, Senhor Senhor, pelo teu amor Pela tua misericórdia Senhor tão grande em nossas vidas, ó Deus Que nos dá o privilégio hoje, ó Deus De estarmos na tua casa, ó Deus Nos dá a oportunidade, ó Deus De prestar louvor a ti, ó Deus Senhor, de prestar a oração a ti, ó Deus Um culto ao Senhor, Papai querido Te agradecemos, ó Deus amado Porque tu és maravilhoso, ó Deus Em nossas vidas, Papai querido Tem cuidado de nós Tem zelado de nós, ó Deus Tem orado por nós, ó Deus Não tem nos abandonado, ó Papai querido Tem cuidado do teu povo, ó Deus amado Deus fiel Obrigado, Senhor, porque tem estado conosco Obrigado, ó Deus Por estarmos na tua presença, Senhor Ó Deus, fala conosco Esteja aqui, ó Deus Neste culto, ó Deus Trabalhando, agindo Renovando, transformando Libertando, ó Deus Haja, Papai querido No meio de nós No meio do teu povo Usa, ó Deus Quem for louvar Quem for pregar Quem for cantar, ó Deus Faça aqui, ó Deus O teu querer A tua vontade, Senhor Assim, ó Deus Nós lhe pedimos Ó Papai querido Em nome do teu filho Jesus Cristo Esteja conosco Papai, esteja neste culto Em nome do teu filho Jesus Cristo Amém